O cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo, responsável por controlar o sistema nervoso. Ações voluntárias e involuntárias do organismo dependem dos comandos do cérebro para acontecer, como um processador de informações formado por diferentes estruturas. O Por Dentro do Campus de hoje é sobre o Instituto do Cérebro, uma unidade acadêmica especializada localizada no campus central. Então vem comigo porque o PDC já está no ar! O Instituto do Cérebro foi idealizado em meados de 1995, quando neurocientistas brasileiros que viajaram ao exterior começaram a pensar em construir um centro de pesquisa de referência sobre o cérebro no Brasil. O projeto se tornou real em 2011, quando foi fundado aqui no Estado ligado ao FRN, com o apoio do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia. O primeiro prédio funcionava na Avenida Nascimento de Castro, e em 2021 foi inaugurada a sede própria do ICE no campus central. O Instituto do Cérebro oferta componentes curriculares para alguns cursos de graduação da UFRN, como Biologia, Medicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Direito, Educação Física e Ciência e Tecnologia. Além disso, o Instituto conta com um consolidado programa de pós-graduação em Neurociência, com mestrado, doutorado e pós-doutorado. 43 servidores integram o quadro do Instituto do Cérebro, sendo destes 17 professores pesquisadores. Cerca de 80 estudantes do Brasil e do mundo estão realizando estudos e pesquisas no ICE, sem contar com alunos dos cursos de graduação que cursam disciplinas vinculadas ao Instituto. Por ser um centro de pesquisa de ponta e de grande referência na neurociência, o ICE mantém parceria com outras instituições nacionais e internacionais.